A moreninha do sertão, cantado e acompanhado a violão por Eduardo de Asnegue Com o reiço formado, para casa é sorriso ameiro Como se brilha no sertão, subo e fala Gostando medo dos seus pais que nem nos falam Eu não me lembro dessa cena sem saudade Porque eu não gosto dessa vida da cidade Eu não me lembro dessa cena sem saudade Porque eu não gosto dessa vida da cidade Quem for que tiver uma viola dentalçada Uma garuça na cintura pendurada Sem lembrar-se da morena do sertão Dançando samba com caboclo valentão Sem lembrar-se da morena do sertão Dançando samba com caboclo valentão Pintado bala pelos hombros atirado Na mão direita seu chicote pendurado Vai a todos provocando com chalata Do cigarro saboreando uma fumaça Vai a todos provocando com chalata De repente grita um que desaforo Responde o outro, cala a boca seu cachorro Já se vê ele não tira a luz da rua Os dois canos da garonça paga a rua Já se vê ele não tira a luz da rua Os dois canos da garonça paga a rua E vai num baile no sarrão bem enfeitado Forma a voz da mãe, cavaleiro e dogado Quando o samba vem dançado no terreiro É a voz da garonça paga o mundo inteiro Quando o samba vem dançado no terreiro É a voz da garonça paga o mundo inteiro Nossa Senhora da Estadeira Quando é dia de festa lá no Arraial Eu pego na escola, saio, falo na veia Desculpado, desculpado, desculpado A gente faz festa que a gente não é que seja mortal